Oramos, cantamos, agora vamos meditar na palavra do nosso Deus e nós vamos dar continuidade, irmãos, às exposições que nós temos feito no Catecismo Maior, na sessão que trata das escrituras sagradas, nós estamos estudando acerca do que é a palavra de Deus, como nós podemos saber que as escrituras são a palavra de Deus e depois nós veremos o que as escrituras ensinam, então é uma série de três perguntas, perguntas 3, 4 e 5 do Catecismo Maior que abordam exatamente o tema das sagradas escrituras, então o que é a palavra de Deus, nós vimos no estudo passado que as escrituras sagradas, o antigo e o novo testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática e agora nós veremos como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus, hoje nós vamos tratar apenas da primeira parte da pergunta, a pergunta número 4, que o Caio vai projetar ali para a gente, ela é uma pergunta extensa, nós vamos tratar apenas da primeira parte da pergunta, enquanto isso, enquanto projeta ali, eu vou ler para os irmãos aqui a resposta inteira, para os irmãos verem como que a resposta ela é bastante extensa, a pergunta é a seguinte, como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? A resposta, demonstra-se que as escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade, pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto que é dar toda a glória a Deus, pela luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para salvação. O Espírito de Deus, porém, ao testemunhar pelas escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que são realmente a palavra de Deus. Então os irmãos vejam que é uma resposta bastante extensa que nós vamos dividi-la em quatro partes. A primeira parte, que agora está projetada e é exatamente esta, ali finaliza exatamente na primeira parte que é o que nós vamos tratar hoje. Então agora nós podemos ler juntos. Vamos ler? Como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto que é dar toda a glória a Deus. Isso, nós vamos ficar nessa primeira parte na noite de hoje. Depois dos outros estudos nós veremos as outras três partes, que é o poder que as escrituras têm de convencer e de converter pecadores. Terceiro, o poder que as escrituras têm de edificar e confortar os crentes. E quarto e último lugar, o poder que é dado ao Espírito Santo de Deus para testemunhar por meio das escrituras no nosso coração que, de fato, a palavra de Deus é procedente e tem a autoridade do próprio Deus. Está certo, meus irmãos? Então agora nós vamos tratar, como eu disse, destes quatro tópicos que estão ali na resposta. As escrituras, elas são a palavra de Deus por quatro razões. Sua majestade, sua pureza, a pureza do seu conteúdo, pela harmonia que todas as suas partes têm e, finalmente, pelo propósito santo que é glorificar a Deus. Então, majestade, pureza, harmonia e propósito. Esses quatro aspectos que testificam que as escrituras são a palavra de Deus. Inicialmente, nós vamos fazer a leitura de alguns textos bíblicos. Eu vou citar, os irmãos vão abrir e nós vamos ler os versículos que são citados no próprio Catecismo e que fundamentam estes quatro aspectos que nós mencionamos aqui. Majestade, pureza, harmonia e propósito. E depois eu vou fazer uma breve exposição, seguindo aqui mais uma vez o texto do Thomas Watson a respeito deste assunto e vou pontuar para os irmãos alguns aspectos que o Watson coloca aqui em relação à majestade, à pureza, à harmonia e ao propósito das escrituras sagradas. Então, o primeiro texto que nós vamos ver é o texto do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 12. Vamos ler juntos? Oséias, capítulo 8, versículo 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Muito bem. O objetivo aqui deste texto, meus irmãos, o profeta está se referindo a Israel, é uma forma de Deus chamar a atenção do seu povo para o fato de que o povo de Israel ignorava os preceitos do Senhor, ignorava a sua palavra. Mas a ideia aqui do versículo é mostrar que o próprio Deus escreveu sua lei. Deus, portanto, é o autor das sagradas escrituras. Este é o ponto que o versículo quer provar. A palavra lei aqui, ela se refere a toda a lei de Deus, de maneira abrangente. Tudo aquilo que não apenas está ali nos dez mandamentos, mas tudo aquilo que está espalhado, especialmente no Antigo Testamento, como nós já dissemos, que pode ser considerado como mandamentos, preceitos, testemunhos, caminhos, juízos, estatutos. Todas essas maneiras que os nossos irmãos do Antigo Testamento utilizaram para se referir à palavra de Deus ou às escrituras. Então, o profeta Oséias aqui está chamando a atenção do povo para o fato de que o povo não dava a Deus a verdadeira honra, obedecendo a sua palavra. E ele diz, então, embora eu lhe escreva a minha lei, Deus mesmo escreve a sua lei, em dez mil preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. O outro texto, agora do Novo Testamento, é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 6 e 7, vamos ler, 1 Coríntios 2, 6 e 7. 2 Coríntios 2, 7 e 8. Então, aqui o apóstolo Paulo também demonstrando que o próprio Deus falou à humanidade palavras e essas palavras eram palavras sábias, porque elas vieram do Deus que é sábio. E a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, conforme Paulo, não é uma sabedoria humana, não é uma elaboração da filosofia humana, mas é a expressão clara da própria sabedoria que é de Deus. Então, o entendimento do apóstolo Paulo é que a palavra de Deus, ela é poderosa no Espírito Santo para cumprir o propósito que é de Deus, que é exatamente salvar aqueles que ouvem a palavra e condenar aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. O ponto é que a palavra é de Deus, a sabedoria é de Deus, e Deus mesmo escreveu a sua lei para que ela fosse reconhecida como sua majestosa palavra. Agora, meus irmãos, Salmo 119, nós vamos ler alguns versículos deste Salmo que são citados aqui no Catecismo. Salmo 119, eu disse aos irmãos que o Salmo 119, todo ele é um elogio à palavra do Senhor. Então, se você quiser entender de que modo o crente, ele deve se relacionar com as Escrituras, leia o Salmo 119, porque o Salmo 119 é um elogio, é a expressão do coração do salmista em relação à palavra do Senhor. Então, são vários parágrafos que todos eles, mais ou menos de oito versículos cada um, todos eles são elogiosos às Escrituras. Então, vamos ver, por exemplo, o versículo 18. Vamos ler juntos? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, mais uma vez, a palavra lei sendo tomada aqui no seu sentido geral, se referindo a todos os preceitos do Senhor. E o salmista se refere a esta lei como maravilhas. Uma lei que é maravilhosa, que é, portanto, majestosa. Depois, o versículo 129. 129. Vamos ler? Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, mais uma vez, a ideia de que os testemunhos, e a palavra testemunhos aqui é uma referência às Escrituras, esses testemunhos são admiráveis. Os irmãos podem perceber que o Salmo 119 vai usar algumas palavras para a ideia de palavra, de Escritura. Então, por exemplo, a ideia de testemunhos, palavras, mandamentos, preceitos, lei, decretos, todas estas palavrinhas, elas, na verdade, significam uma mesma coisa. Embora haja diferenças pequenas de sentido no aspecto da aplicação de cada uma delas, mas todas elas se referem às Escrituras Sagradas, à palavra que é de Deus. Vamos ver agora, meus irmãos, o versículo 140. Vamos ler juntos? Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Então, mais uma vez aqui, a ideia de pureza da palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi escrita pelo próprio Deus, Oséias 8, 12. A palavra do Senhor, ela revela a sabedoria dos mistérios de Deus, 1 Coríntios 2, 6 e 7. A palavra do Senhor é maravilhosa, as maravilhas da tua lei, Salmo 119, 18. A palavra do Senhor é admirável, Salmo 119, 129. E agora a palavra do Senhor é puríssima, versículo 140, do Salmo 119. Ainda nos Salmos, mas agora no Salmo 12, Salmo 12, nós vamos ver o versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Vamos ler juntos? As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes. Então, novamente a ideia de que as palavras do Senhor, as escrituras, são palavras puras. Nós vamos ver depois o que significa essa ideia de pureza. Mais quatro textos, agora no Novo Testamento. Lucas 24, 27. Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 27. Aqui, Jesus estava discorrendo a respeito de si mesmo, logo após a sua ressurreição. E ele estava ali no caminho de Emmaus. E ele, então, dá um testemunho a respeito do Antigo Testamento, que trata dele próprio. Vamos ver aí, Lucas 24, 27. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então, aqui, Lucas está testemunhando que o próprio Jesus utilizou o Antigo Testamento para falar de si mesmo. Então, Jesus mostrou àqueles discípulos que andavam com ele no caminho de Emmaus, que sobre ele já estava sendo dito desde Moisés, passando pelos profetas e em todas as escrituras do Antigo Testamento. Então, isso prova que o próprio Jesus também validou o Antigo Testamento. O Pentateuco, quando ele diz Moisés, ele está se referindo ao Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés, e os profetas, profetas maiores e os profetas menores. Então, passando por toda a palavra, por toda a Bíblia, diz o texto, ali estava, Jesus estava falando a respeito dele mesmo. Vamos ver agora, Atos, capítulo 10, 43. Atos 10, 43. Vamos ler. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Mais uma vez, então, o texto do Novo Testamento mostra que Jesus sempre fora pregado no Antigo Testamento. Então, Jesus sempre foi anunciado no Antigo Testamento. Aqui, a referência aos profetas. Os profetas dão testemunho a respeito de Jesus. Ainda no livro de Atos, capítulo 26, versículo 22. Atos 26, 22. Vamos ler. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Então, mais uma vez, aqui também, uma referência ao fato de que o Antigo Testamento trata a respeito de Jesus. Moisés, o Pentateuco e os profetas dão testemunho da palavra encarnada que é Jesus Cristo. E, finalmente, irmãos, para terminarmos esta parte da citação dos textos, Romanos, capítulo 16, Romanos, capítulo 16, versículos 25 a 27. É a doxologia, a parte final da carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, quando ele mostra aqui a supremacia do Evangelho e da pregação de Jesus Cristo. Vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus Eterno para a obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui Paulo também elogia as escrituras sagradas mostrando que o que de Jesus se pode conhecer, a pregação de Jesus foi revelada nas escrituras proféticas segundo o mandamento do próprio Deus e aqui ele declara o propósito desta revelação nas escrituras que é obediência por fé. Então, o propósito das escrituras sagradas é que todo homem possa conhecer a respeito de Deus e obedecer a este Deus. Então, meus amados irmãos, tendo lido aqui os textos, então nós vimos aqui nestes textos, desde Oseias, a mensagem de que a escritura sagrada ela foi produzida pelo próprio Deus, ela revela os mistérios de Deus pelo seu Santo Espírito, ela é admirável, maravilhosa, puríssima, ela de fato manifesta Jesus Cristo ao homem, revela os mistérios de Deus através de Jesus Cristo para o homem, e exige desse homem, portanto, depois desta revelação, esta obediência a esta palavra. Então, aqui, o Catecismo, então, expõe esta primeira parte, que é demonstrar que as escrituras são a palavra de Deus, porque elas são majestosas, puras, as palavras são harmônicas em todas as suas partes e possuem um propósito glorioso que é exatamente em todo o seu conjunto dar glória a Deus. Então, com este foco em mente, meus irmãos, da majestade, da pureza, da harmonia e do propósito santo, que é glorificar a Deus, eu quero, eu quero, então, mencionar aos irmãos aqui, alguns aspectos que nós ainda podemos levantar a respeito da palavra do Senhor. E, como eu disse, eu vou seguir aqui no meu estudo o esboço que é feito pelo pastor Thomas Watson, em que ele faz uma exposição a respeito deste tópico de que as escrituras sagradas são a palavra de Deus, a única regra de fé para nos orientar na maneira de como nós devemos glorificar a Deus e na maneira como nós devemos experimentar esse Deus, nos deleitar nele. Devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus. E ali, a palavra que aparece, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, posteriormente, em outro momento, mas a palavra que aparece ali para inspirada é a palavra grega teofneustos, que significa, literalmente, expirar, pôr para fora. Então, não é uma inspiração do mesmo nível, por exemplo, que os artistas possuem. Quando nós falamos que alguém está inspirado, é porque alguém tem algum tipo de iluminação ali pelo seu próprio sentimento, pelo seu afeto, e ele, então, constrói uma música, um poema, faz uma pintura, uma declaração de amor, e a gente brinca e diz, é, você está inspirado, como se fosse algo que brotasse internamente. No caso das Escrituras, não é esse tipo de inspiração, não é como se o autor bíblico, ele estivesse, de certo modo, manifestando algum tipo de afeto, de emoção interna, e colocando isso para fora no texto das Escrituras. A ideia é de que Deus, ele soprou, então, é expiração, é por para fora. A ideia é de que Deus, ele manifestou o seu sopro no sentido de revelar-se por meio dessas santas palavras. Então, os autores humanos, eles permanecem humanos, permanecem com o seu raciocínio intacto, então, não é nenhum tipo de psicografia, por exemplo, como se tem na doutrina espírita, como se o ser humano fosse ali possuído por um espírito e agora ele deixasse de sentir a si próprio e passasse apenas a refletir, a copiar aquilo que o espírito estava ditando. Não, Paulo continuou com as suas faculdades racionais intactas, ele continuou pensando, vendo, agindo como Paulo, Pedro do mesmo modo, Moisés do mesmo modo, Isaías do mesmo modo, mas o texto que eles estavam produzindo era expirado, soprado por Deus, de maneira que Deus controlava ali toda a veracidade daquele conteúdo que estava sendo registrado. E é por isso, então, que as Escrituras manifestam esta beleza de serem majestosas, puras, harmônicas, cujo propósito é glorificar a Deus. e é por isso que nós não encontramos nas Escrituras erros, porque Deus, pela sua santa providência e pela inspiração do seu Santo Espírito, ele fez com que todas as partes das Escrituras, todas as palavras, todos os detalhes das Escrituras fossem guiados por um só autor, que é o Espírito Santo. Então, muito embora a Bíblia tenha muitos autores humanos, ela possui, na verdade, um único autor, que é o Espírito Santo. E essa é a razão pela qual nós podemos conectar texto com texto, um texto do Antigo Testamento escrito há 700 anos antes de Cristo com um texto escrito há 90, 80 anos depois do nascimento de Cristo e percebermos que os dois textos têm uma relação absolutamente intrínseca, uma ligação profunda entre eles, um falando sobre o outro, um se referindo ao outro. com aspectos e detalhes tão sutis, tão preciosos e tão ricos que nós ficamos, de fato, assustados. Então, seria impossível que estes homens pudessem combinar entre si uma relação de palavras, de ideias capaz de formatar um texto que seja absolutamente unido num mesmo tema, harmônico num mesmo propósito. então, só um único autor poderia ter a capacidade de produzir um texto dessa natureza e esse autor foi, então, o Espírito Santo do nosso Senhor. Toda escritura é, portanto, provinda do Espírito Santo, ela é expirada pelo próprio Espírito de Deus e, por isso, então, dada por inspiração divina, elas não são um artifício do cérebro humano, não são frutos de elaborações filosóficas, históricas, não são produzidas a partir de conhecimentos dos próprios autores, mas todas elas direcionadas por Deus. Thomas Watson usa uma expressão muito interessante para se referir à Bíblia, ele diz que os dois testamentos, antigo e novo, são como se fossem os dois lábios de Deus, os dois lábios que representam a boca de Deus falando, o Antigo e o Novo Testamento, um não fala sem o outro, portanto, o Antigo Testamento é o lábio superior e o Novo Testamento é o lábio inferior e ambos representam a boca de Deus falando ao seu povo. E aí, meus irmãos, de onde, então, nós podemos inferir, provar esta autoridade das Sagradas Escrituras. Nós, ao lermos a Bíblia, meus irmãos, qualquer pessoa que abra a Bíblia para ler, perceberá que seria praticamente impossível que qualquer conjunto de homens, maus, pecadores, homens interesseiros, homens que buscariam sempre sua própria glória, seria impossível que estes homens produzissem, como eu disse agora há pouco, um texto tão coeso, tão unido, com um propósito tão claro de revelar Deus, de revelar o plano de Deus, o plano redentor, de uma maneira absolutamente cristalina. Por isso, a própria experiência mostra que a Bíblia, que as Escrituras, são a palavra de Deus. mas, nós ainda temos alguns argumentos para utilizarmos em relação a isto. Por exemplo, as Escrituras, elas relatam um amplo período histórico. Nós, ao lermos Gênesis, por exemplo, nós percebemos um texto muito distante dos textos do Novo Testamento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqueles textos que foram escritos mais no final da composição do Cânon das Escrituras, como o Apocalipse, por exemplo, que já foi escrito já ao final ali do chamado período do primeiro século da Era Cristã, e se nós compararmos, por exemplo, com Isaías, que teria sido escrito ali há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, então, nós vamos perceber uma distância grande de anos e de eventos históricos em relação a todos esses ambientes. Em Isaías, nós lemos o profeta anunciar aquele que nasceria, aquele que viria para ser o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Jesus Cristo, o servo sofredor. Isaías profetizou que nasceria aquele que se entregaria ao matadouro como ovelha muda e que seria levado até a cruz para morrer por um povo de maneira silenciosa, nada diria, ele não abriria sua boca, mas sofreria em favor do seu povo, levando sobre ele próprio as dores, as enfermidades, os pecados e ali salvando o seu povo. E, meus irmãos, nós depois, 700 anos mais ou menos depois disso, nós temos então o cumprimento dessa profecia. Portanto, esse é um aspecto interessante, um amplo período histórico que é coberto pelas escrituras e que de eventos absolutamente diferentes, autores absolutamente distintos, épocas completamente deslocadas umas das outras, povos diferenciados, mas todos eles caminhando para uma mesma direção. Curiosamente, nós temos outros registros históricos a respeito, por exemplo, do povo de Israel. Há outros registros além da Bíblia. Aliás, há outros registros sobre outros fatos contados pela Bíblia. Por exemplo, nós temos o registro do nascimento de Eva, a primeira mulher que, na cultura que era bastante comum na região egípcia, era chamada de Lilith, uma outra mulher que teria sido a primeira mulher. Mas de onde os povos sumérios, os povos da Mesopotâmia, de onde eles tiravam essas ideias? Então, eram os famosos mitos, eram as construções dos textos humanos que eram produzidos e passados de geração em geração. mas, curiosamente, nenhuma dessas histórias, nenhum desses textos, eles permaneceram como as escrituras sagradas permaneceram até o evento do nosso Senhor Jesus Cristo e nenhum desses textos permanece trazendo uma veracidade transformadora como a Bíblia o faz. Então, muito embora nós tenhamos outros registros, tenhamos outras evidências, nenhuma dessas evidências, nenhum desses registros cobrem um período histórico tão extenso e tem um cumprimento tão eficaz como as escrituras sagradas. Então, este é um argumento que nós utilizamos para também mostrarmos, do ponto de vista humano, a maravilha, a pureza, a harmonia e o propósito das escrituras. O segundo ponto que o Thomas Watson coloca aqui é que Deus, por sua sábia santa e poderosa providência, ele preservou de modo sobrenatural as escrituras. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque, vejam, eram textos, como acabamos de dizer, escritos em vários locais diferentes, por pessoas diferentes, contextos diferentes, épocas muito distintas, mas esses textos foram preservados. Vejam que coisa curiosa. Esses textos foram encontrados e preservados, de modo que eles puderam depois ser reunidos, coletados, coligidos, reunidos, todos eles, para comporem um único texto, esta biblioteca, que nós chamamos Bíblia, composta por esses 66 livros que nós cremos e confessamos ser a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus nunca teve inimigos que pudessem eliminá-la do cenário do mundo. Ninguém, mesmo os mais terríveis e ferozes perseguidores da igreja, nunca conseguiram eliminar as escrituras sagradas. E elas continuam sendo o livro mais vendido no mundo, até o dia de hoje. E se você for a qualquer dos países, mesmo aqueles países que são perseguidos, que sofrem perseguição em relação à pregação do cristianismo, os irmãos verão que ali nós encontraremos Bíblia, nós encontraremos as santas escrituras sendo pregadas, ainda que de maneira velada, escondida, oculta, mas elas estarão sendo anunciadas. Isto demonstra, meus irmãos, que o demônio, o diabo, seus agentes, todos os inimigos da cruz de Cristo, eles não são capazes de desafiar o poder preservador do nosso Senhor, que resolveu em sua santa e sábia providência manter viva as escrituras sagradas. Então, de modo sobrenatural, Deus vem mantendo a sua palavra viva. E a igreja de Deus em todas as revoluções, mudanças, em todos os cenários de perseguição, como eu disse, a igreja de Deus continuou e continua crescendo, porque as escrituras não foram corrompidas, elas não foram adulteradas, elas não foram extirpadas, elas não foram eliminadas do contexto humano. E nós cremos que as escrituras continuarão vivas até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E por mais que elas possam sumir das nossas mãos, Deus há de mantê-la viva em nossos corações e no testemunho dos cristãos ao longo das gerações. Então, esse é o segundo aspecto que o Thomas Watson coloca aqui. O terceiro aspecto é exatamente este que eu comentei anteriormente, de as escrituras terem sido divinamente inspiradas. Nós lemos, meus irmãos, aqui os textos que mostraram que as escrituras são, de fato, refinadas, purificadas por Deus. Nós lemos lá no Salmo 12 que as escrituras são comparadas à prata refinada sete vezes. Depois, nós lemos também no Salmo 119, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando orou a oração intercessória, em João capítulo 17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois, nós lemos também Paulo instruindo o jovem pastor Tito a que devesse viver de maneira sensata, justa e piedosamente. E Paulo diz isso no contexto em que Tito deveria pregar as santas escrituras, ensinar a palavra do Senhor. No outro lugar, na carta aos Efésios, Paulo diz que as escrituras são a espada do Espírito Santo, aquela que é capaz de cortar o mais profundo dos corações, concordando com o profeta Isaías, que disse que a palavra de Deus é de fato isto, uma espada penetrante, cortante, capaz de dividir juntas, medula, capaz de discernir os propósitos do coração. Então, isso mostra também o valor sobrenatural das escrituras sagradas. Elas são a palavra de Deus porque elas se mantêm inspiradas sobrenaturalmente. Quarto lugar, o Watson coloca que as escrituras apresentam também o cumprimento de profecias sobrenaturais. Então, por exemplo, nós lemos em Isaías 7,14 que a Virgem conceberia aquele que seria o Salvador. No texto de Daniel, o profeta no capítulo 9, versículo 26, diz que o ungido de Deus seria morto. Vejam que curioso, textos muito antigos, como eu disse, há mais de 700 anos antes da chegada de Jesus Cristo, já anunciavam estas verdades. A Virgem conceberá, dará à luz um filho, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. depois o profeta Daniel, já levado ali para o exílio de Nabucodonosor, também afirmou que o ungido de Deus seria morto. E quem é esse ungido de Deus? O próprio Isaías havia dito que haveria aquele que seria o ungido de Deus, aquele que seria o servo sofredor e que salvaria o seu povo. Então, meus amados irmãos, o que nós vemos é que as palavras proféticas do Antigo Testamento, elas foram se cumprindo. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, versículo 41, nós lemos o seguinte, aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. E isso, de fato, aconteceu. Então, os irmãos percebem que todas estas predições de coisas futuras e, inclusive, aquelas coisas que pareciam contingentes, ou seja, o acaso, não dependendo de coisas naturais, elas demonstraram o poder sobrenatural do nosso Senhor. Então, por isso, a Bíblia, ela permanece viva, porque ela apresenta profecias sobrenaturais e nos revela o cumprimento dessas profecias. Por isso, nós podemos abrir o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento e vermos Cristo ali sendo pregado. Por isso, o próprio Jesus Cristo condenou os fariseus, os judeus, especialmente os fariseus, porque sobre ele já se falava na lei e eles deveriam reconhecer Jesus Cristo ali sendo pregado na própria lei que eles diziam professar. Mas, pela cegueira espiritual dos seus corações, eles não foram capazes e por isso que Jesus, como nós lemos aqui nos textos de Lucas e Atos, Jesus disse, olha, sobre mim já foi dito em Moisés e nos profetas. Aquele texto também que nós lemos daquele cenário em que o rico está no inferno e Lázaro está no céu, então, Abraão responde, olha, não adianta nós mandarmos alguém que venha daqui e vá até a terra para lhes pregar, porque se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir por outras pessoas, em outras palavras, as escrituras do Antigo Testamento revelam Cristo, todavia, por causa do pecado, do coração fechado, obtuso, incrédulo, os homens preferem não reconhecer Jesus Cristo ali pregado nas escrituras do Antigo Testamento, mas essas profecias do Antigo Testamento, elas revelam Jesus Cristo, por isso, nós já tratamos disso, no texto lá de Romanos, capítulo 1, Paulo diz que os homens são indesculpáveis, porque Deus revelou a eles todo o seu poder na criação, bem como também no seu próprio coração, então os homens negaram o conhecimento de Deus, mesmo Deus tendo revelado claramente de si mesmo a eles, mas eles se fecharam, eles bloquearam e eles negaram o conhecimento de Deus, passando a adorar a criatura no lugar de Deus, a quinta evidência que o Thomas Watson coloca aqui é que as escrituras apresentam narrativas imparciais, isso é muito interessante, porque a Bíblia ela não defende os seres humanos, ela só defende o próprio Deus, porque por exemplo, nós vemos vários e vários em vários lugares a Bíblia revelando os pecados, os problemas, as tensões, as angústias dos seres humanos, por mais crentes que eles pareciam ser, o maior exemplo talvez que nós possamos citar aqui, que os irmãos se lembrem, é o exemplo de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, foi exposto publicamente em razão do seu pecado de adultério, de assassinato, de traição, porque ele adulterou com Bate-seba, assassinou Urias, o esposo de Bate-seba, depois ele tentou mentir ao povo, sendo líder, sendo rei do povo, ele escondeu tudo isso, uma série de pecados sendo cometidos e a Bíblia escancara este pecado de Davi, a Bíblia escancara o pecado de Moisés que matou, por exemplo, aqueles servos egípcios, a Bíblia também escancara o pecado de Abraão ao ter mentido a respeito de Sara ser sua esposa, dizendo ele que ela era meia irmã, a Bíblia escancara o pecado de Jonas de ter fugido do Senhor, do mandamento do Senhor, portanto, meus amados irmãos, nós vemos que as Escrituras Sagradas elas são imparciais em suas narrativas, elas não escondem os problemas dos homens, porque o objetivo da Escritura é revelar Deus e a graça de Deus nas vidas destes homens e mulheres, então, por isso mesmo, não há uma parcialidade, não há nas Escrituras uma tentativa de defender um povo, basta nós abrirmos os profetas e todos eles, sem exceção, denunciarão a incredulidade, a desobediência, a obstinação do povo de Deus, as Escrituras poderiam muito bem elogiar o povo de Deus e falar mal dos outros povos, mas, às vezes, acontece até o contrário, por isso, por exemplo, Abacu, que ficou sem entender a razão pela qual Deus utilizou uma nação mais ímpia do que Israel para punir Israel e ele chega a perguntar, mas Senhor, por que o Senhor faz isso? Usando uma nação ímpia, uma nação que não é do Senhor para punir o teu povo e Deus diz para que Abacu que devesse aguardar o plano dele, porque o plano do Senhor é soberano, Deus sabe de todas as coisas e muitas vezes, no caso de Jonas também, Deus deu mais valor aos fenícios marinheiros e aos ninivitas do que o próprio Jonas, Deus queria salvar tanto os marinheiros quanto os ninivitas, mas ele puniu Jonas e revelou publicamente aos marinheiros fenícios o pecado de Jonas então reparem meus irmãos as escrituras são imparciais elas revelam a verdade independentemente de isto depreciar ou não um povo mesmo sendo o povo de Deus então o Thomas Watson coloca aqui que a imparcialidade daqueles homens de Deus que escreveram as escrituras que não deixaram de reconhecer suas próprias falhas quem escreveria uma história manchando a sua própria face ao registrar coisas a seu respeito que poderiam por exemplo manchar sua reputação Moisés registra a própria impaciência quando bateu na rocha ele cita aqui Davi relata o seu próprio adultério e assassinato Pedro relata sua própria covardia ao negar Cristo Jonas Jonas apresenta as próprias paixões então são tantos e tantos casos em que os próprios escritores revelam seus próprios pecados quem faria isso a não ser movido pelo santo espírito do senhor que de fato orientou o texto para que estas verdades fossem registradas então esta é a quinta razão desta beleza das sagradas escrituras elas são imparciais a sexta razão meus irmãos e penúltima que o Thomas Watson coloca é que as escrituras sagradas elas também demonstram a ação renovadora sobre os homens ou seja as escrituras elas transformam corações elas mudam as pessoas e nós podemos testemunhar isso tanto na própria escritura com narrativas que demonstram que ao ouvirem a palavra de Deus pessoas e nações inteiras foram transformadas como nós podemos testemunhar isso nas nossas próprias vidas nós somos exemplos vivos de que as escrituras são o poder de Deus eu acabei de citar aqui por exemplo Davi como Davi reconheceu seu pecado quando ele foi confrontado pelo profeta mas o profeta confrontou Davi com que conteúdo com uma sociologia da sua época talvez colocando ali na cabeça de Davi algo que pudesse revelar algum tipo de inconstância da parte dele não com a palavra a palavra que Natan usou para confrontar Davi é uma palavra que às vezes nós fugimos pecado essa foi a palavra sabiamente Natan contou uma história olha rei imagine que houvesse um rei que ele fosse lá um homem tirasse a cordeirinha a única cordeirinha daquela daquela pessoa o que o senhor faria aí o mandava matar então essa pessoa é o senhor esse homem é o senhor o senhor tirou ali a única coisa que ela tinha e aí Davi se reconhece a palavra de Deus e ele reconhece eu pequei contra ti contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos como que ele foi confrontado pela palavra Jonas como Jonas foi confrontado de sua desobediência pela palavra assentado ali na folha na árvore que Deus fez crescer e depois secou ali Deus confrontou Jonas com a palavra então meus irmãos a palavra é de fato a única maneira de transformação dos corações humanos a palavra de Deus é de fato o único livro o único conhecimento o único saber que pode transformar o ser humano nós cremos irmãos na educação eu sou professor também e eu creio que a educação ela ajuda as pessoas mas a educação por melhor que ela seja e por melhor que seja a filosofia que ela utilize por melhor que seja a prática pedagógica que ela utilize ela não é capaz de transformar o ser humano no que diz respeito a salvação ele pode até se tornar um bom cidadão um melhor cidadão uma pessoa mais ajustada socialmente mas ele vai para o inferno mesmo sendo bem ajustado socialmente mesmo sendo um bom cidadão ele vai para o inferno se ele não aceitar Jesus Cristo então a única educação verdadeiramente transformadora é a educação da palavra é o evangelho que transforma as pessoas isso irmãos foi o maior tema da reforma protestante do século XVI os nossos irmãos reformadores eles começaram a perceber que se as escrituras não fossem colocadas nas mãos das pessoas se elas não fossem pregadas mudanças não ocorreriam por isso os nossos irmãos começaram a traduzir a palavra de Deus para as línguas para as línguas dos seus países Lutero por exemplo a primeira coisa que ele fez foi traduzir o novo testamento para o alemão para que as pessoas pudessem ler a palavra de Deus ter contato com a Bíblia e em todos os lugares que os reformadores chegavam eles colocavam uma escola para que? para que essa escola pudesse ensinar as pessoas a respeito de Deus a teologia era o centro daquelas escolas daquelas universidades porque o grande pensamento era quando a palavra de Deus penetrar os corações essas pessoas vão sair das trevas para a luz tanto é verdade que o brasão de Genebra que foi onde Calvino exerceu boa parte e talvez a parte mais significativa do seu ministério o brasão de Genebra é exatamente isto é a palavra de Deus com uma luz que sai desta palavra e um dragão que foge então a ideia é quando a luz da palavra entra penetra as trevas saem o perigo sai o pecado é expulso então nós somos testemunhas de que a palavra de Deus pregada fielmente a palavra de Deus recebida no coração crida e praticada ela é capaz de transformar tanto indivíduos quanto sociedades inteiras então meus irmãos paremos de acreditar em outros caminhos que não sejam a palavra de Deus paremos de colocar as nossas esperanças em coisas que não são a palavra de Deus com isso eu não quero dizer que nós vamos jogar fora os outros tipos de conhecimento mas o que eu quero dizer é que é a palavra de Deus o único conhecimento salvífico só a palavra de Deus pode transformar corações só a palavra de Deus transforma vidas então este é o maior conhecimento e o maior testemunho por isso elas são majestosas a majestade da palavra de Deus é inigualável não há nenhum outro livro por maior e por mais expressivo que seja que se compare as escrituras sagradas mesmo que nós tomemos nas nossas mãos os manuscritos antigos das grandes obras mundiais nenhum desses manuscritos será comparável às escrituras sagradas um único versículo da palavra de Deus supera em muito as grandes obras dos grandes escritores deste mundo porque a palavra de Deus meus irmãos é do próprio Deus vem do próprio espírito do Senhor e isto faz toda a diferença então este é o sexto argumento a ação renovadora sobre os homens a palavra de Deus ela transforma corações e por isso Paulo como nós lemos lá em Romanos disse eu prego a palavra de Deus o mistério que antes estava oculto e que agora foi revelado lá em Lamentações Jeremias diz que a alma quando a alma foi abandonada a palavra ela pingou como um óleo de alegria e ele registra o Senhor não rejeitará para sempre a sua palavra ele pode mudar o coração ele muda o coração pela sua providência ele muda o coração pelo poder da sua palavra Salmo 119 versículo 50 diz o que me consola na minha angústia é isto que a tua palavra me vivifica meus irmãos louvado seja o Senhor por esta verdade tão preciosa nós não devemos buscar noutro lugar a vivificação para as nossas almas só as escrituras sagradas podem transformar somente as escrituras são esse poder estimulante consolador meus irmãos como é bom e eu sei que vocês já tiveram experiências assim como é bom quando nós estamos às vezes desanimados propensos a angústia ao desânimo e você ouve a palavra de Deus um versículo sequer alguém que fala para você que te manda um texto no whatsapp um pequeno sermão que você assiste ali na internet Deus usa estas coisas para nos revigorar a alma e isto é obra do Espírito Santo isto não é obra de homem algum mas é obra do Espírito Santo do Senhor porque este texto não é um texto qualquer a beleza a majestade deste texto é inigualável por isso o salmista se derrama na presença do Senhor dizendo puríssima é a tua palavra admiráveis são os teus testemunhos como amo a tua lei são a minha meditação dia e noite por isso nós irmãos devemos também amar a palavra do Senhor não compará-la a nenhuma outra coisa neste mundo e por fim meus irmãos Thomas Watson coloca aqui em sétimo lugar o sétimo argumento as escrituras estão também confirmadas como palavra de Deus em razão dos milagres que ela registra os milagres pelos quais as escrituras são confirmadas milagres que foram realizados por exemplo por Moisés na narrativa que nós lemos a respeito da libertação do povo os irmãos se lembram que a própria escritura mostra que os magos do Egito repetiram aquelas primeiras pragas mas depois de determinado momento eles já não conseguiam mais fazer aqueles prodígios aqueles sinais isso nos mostra algumas coisas primeiro o diabo também faz sinais o diabo também realiza prodígios portanto não coloque o seu coração nos sinais nos milagres nos prodígios se você estiver olhando por aí ver em algum lugar algum sinal algum prodígio sendo feito isso pode ser obra de satanás mas há coisas que só Deus pode fazer e por isso os magos do Egito não puderam repetir e é por isso que lá Jesus Cristo quando ele também faz milagres expulsando demônios das pessoas ele for acusado de ser um servo de Beuzebú um agente de satanás e o argumento que ele usou foi o seguinte como que eu posso expulsar alguém que é da minha própria casa se vocês estão dizendo que eu sou de Beuzebú e ele então diz que não haveria perdão para esse tipo de pecado ou seja atribuir as obras divinas a satanás que é exatamente o que nós consideramos como a rejeição ao Espírito Santo ou a apostasia a pregação do Evangelho o pecado que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que é o pecado sem perdão portanto não reconhecer os milagres realizados por Jesus e por seu eterno poder podem ser meus irmãos pode ser um sinal de apostasia um sinal de rebeldia contra o Senhor Elias praticou milagres Cristo realizou muitos milagres portanto ao lermos a palavra de Deus nós vamos ver homens usados por Deus para ressuscitar pessoas como foi o caso de Elias ressuscitando aquele menino ali colocando comida na mesa de uma viúva nós vamos ver servos do Senhor colocando ou criando estabelecendo milagres situações sobrenaturais absolutamente extra ou supranaturais Jesus Cristo foi o maior exemplo de tudo isso curando pessoas abrindo alimentos multiplicando alimentos curando cegos curando mortos ressuscitando mortos ressuscitando a ele próprio pelo seu poder pelo poder do próprio Deus portanto irmãos ao lermos as escrituras sagradas e ao percebermos estes milagres nós também atestamos que elas são absolutamente majestosas naquilo que elas se propõem a ser e fazer por isso meus irmãos de onde provém essa autoridade das escrituras do próprio Deus porque ele foi quem escreveu as escrituras sagradas conforme oséias 8 12 que nós lemos como saber que as escrituras elas são a palavra do senhor pela sua majestade pela sua pureza pela harmonia que há em todas as suas partes a bíblia não tem contradições e pelo propósito do seu conteúdo que é não dar glórias ao homem mas dar glórias a Deus aliás sobre este último tópico é muito interessante por exemplo que nós percebamos que mesmo os autores bíblicos quando são mencionados nas escrituras eles não são mencionados por si mesmos mas para revelarem Deus neles por isso uma dica importante aqui especialmente para as irmãs que trabalham com crianças quando forem ensinar as crianças personagens bíblicos não foquem nas personagens foquem em Deus é importante contar para as crianças quem foi Noé mas mais importante ainda é contar quem foi o Deus de Noé o que Deus fez em Noé o que Deus fez na família de Noé e por que Deus resolveu salvar Noé esse é o ponto porque as escrituras elas não falam a respeito de nós primeiramente elas falam a respeito de Deus e nós só nos conhecemos quando conhecemos a Deus se focarmos nas pessoas nós perderemos exatamente este propósito que é dar a Deus toda a glória mas quando nós percebemos que é Deus quem está por trás de toda a história é que nós verificamos a majestade do conteúdo das escrituras sagradas então muito embora nós não encontremos como por exemplo no livro de Esther a palavra Deus nós sabemos que Deus está por trás daquela história porque porque sem Deus não haveria história de Esther sem Deus não haveria Mordecai sem Deus não haveria um plano traçado por ele mesmo para chegar até Jesus Cristo nosso Senhor então Deus meus irmãos é o alfa e o ômega o princípio e o fim foi ele quem disse no princípio de tudo haja luz e é ele quem diz no final de tudo nada se acrescente ao livro desta lei ele é de o início ao fim o Deus eterno imortal invisível mas real o Deus que de fato revela a sua palavra para que nós possamos crer nele como sendo o autor desta palavra que é a única capaz de nos transformar de nos fazer seus filhos obedientes como nós lemos aqui no texto de Paulo Romanos 16 versículo 26 quando Paulo diz para obediência por fé este é o propósito das escrituras revelar Deus ao homem para que nós possamos obedecer a ele em todas as coisas que Deus nos abençoe meus irmãos e que nos faça cada dia mais crentes nesta palavra e que possamos colocar os nossos corações e de fato amarmos a palavra de Deus como ela deve ser amada que nós devemos possamos nos inclinar a majestade a pureza a harmonia ao propósito das sagradas escrituras crendo que é nela que nós encontraremos solução para os nossos problemas da alma orientação para as nossas dúvidas é nela que nós encontraremos sobre o verdadeiro Senhor que Deus nos abençoe meus irmãos e nos capacite a crer em nome de Jesus amada 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 Obrigado.